né, quando você fala assim né, o Espírito do Senhor né, sopra sobre nós, vem sobre nós, se move no nosso meio obrigado amado, tremendo, ai, se terminasse o culto agora já está bom, já estou abençoado Salmo de número 100, é, vamos ver, temos alguns minutinhos para a gente conversar um pouquinho a respeito desse Salmo, Salmo de ações de graça, eu não sei se faz muito tempo que você não fala assim Jesus obrigado, pai obrigado, mas é a noite de você falar isso a Deus, aqui não diz quem é o escritor do Salmo número 100, mas ele certamente escreveu com o seu coração, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servia o Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio entrai por suas portas, oh glória, vamos entrar amados, nas portas do Senhor, com ações de graças não é como um pedinte não, é com ações de graça, e nos seus átrios, lá mais próximo ao trono dele com hinos de louvor, de adoração, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade, amém? Pai, oramos mais um tempinho, a respeito deste momento, aonde o Senhor vai continuar falando aos nossos corações através desta palavra, palavra viva, palavra poderosa, palavra que faz a obra palavra que ninguém fica de pé diante dela, as trevas não suportam a palavra do Senhor nem Satanás e seu reino, pode suportar a força e o poder da palavra de Deus então Senhor fala conosco, que realmente seja uma noite completa nesta noite como o Senhor já fez o cabelo, a barba, o bigode, faz tudo Senhor desta noite na nossa vida, para a honra e glória do teu nome seja Jesus glorificado, e nós tenhamos o nosso coração, o manso, humilde, rendido aos teus pés para aprender de ti, que quer nos ensinar nesta noite oramos a ti, gratos no coração, em nome de Jesus, amém podemos sentar queridos? eu fiquei pensando hoje o pastor Júnior me ligou logo cedo, passou o whatsapp para ministrar, e eu fui buscar força lá em Deus, porque é, depois de tudo que a gente tenha enfrentado se veio através da boca dele, é porque chegou a hora de Deus me trazer de novo a luta trazer novamente junto com você, para nós estarmos aí carregando a arca do Senhor não é? e honrando o nome dele e o reino dele aí, ele terminou de passar o whatsapp, abri a palavra caiu nesse salmo 100, eu falei, meu Jesus o que é isso aqui? mas sem querer, querendo salmo 100 e aqui eu fiquei pensando que esse salmista aqui ele, para chegar nesse ponto pastor Murilo ele deve ter tido assim um tempo de aprendizado de derrotas de injustiças ele deve ter tido assim um tempo de desgaste espiritual de fraqueza, às vezes até espiritual e física para ele poder chegar com autoridade e escrever esse livro eu penso que no dia que ele escreveu esse livro foi o auge da vida dele porque ele começa dizendo assim ó, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras celebrai, meu irmão, é comemorar ele estava comemorando a busca dele o sucesso que ele teve investir no reino de Deus buscar a presença do Senhor faça isso também meu irmão sempre na tua vida não desanima não entende? aleluia é é a palavra de Deus para alguém aqui não desanima não olha o que Deus vai te falar o Espírito Santo vai te falar a morte não vai te levar ou seja você que está aqui não vai morrer é uma palavra do Espírito de Deus para o seu coração não precisa ficar assustado não porque as coisas estão acontecendo é assim mesmo mas celebra com júbilo ao Senhor comemora enaltece o nome do Senhor cante alegremente aclame o nome do Senhor é importante isso você ter a sua comunhão com Ele celebrar toda hora mas está tão difícil meu irmão celebra é uma coisa que eu tenho aprendido não deixar de celebrar o nome do Senhor às vezes a gente a gente celebra a questão financeira que a coisa pegou aí a gente também celebra às vezes até incredulidade a gente celebra o nosso eu ô Roberto você é o cara você é o Robertão o Robertinho a gente celebra tantas coisas mas hoje Deus está pegando você aqui sim eu eu vou nem falar você eu chacoalhando ô você não vai me celebrar não rapaz hein ô o que você pensa que você é celebra o meu nome não se afasta de mim a coisa mais fácil é se afastar do Senhor celebra meu irmão nessa noite com um chúpilo com aquela espontaneidade que vem lá de dentro do teu coração porque é do coração que procede todas as saídas da vida e a tua boca vai só falar do que o teu coração está cheio então Deus quer que o teu coração celebre a Ele celebre a Ele ó um monte de coisa aqui não vai falar nada aqui não deixa Deus falar muitas vezes você está sentadinho aí eu também estou sentadinho aqui ou na minha casa mas Deus não fica sentado na nossa vida Deus está sempre olhando e andando e vivendo conosco Ele faz tanta coisa por nós né Elcio tantas coisas que o Senhor faz só a cruz a gente já ficaria aqui 50 anos falando só da cruz que hoje em dia é tão esquecida nas igrejas eu ouço muitas ministrações por aí muito pouco eu ouço a respeito da cruz da dor do sangue da vida de Jesus entregue e eu penso que esse salmista aqui mesmo sem conhecer sem conhecer a pessoa pessoalmente Jesus mas ele devia já ter ouvido muitas coisas e conhecia a palavra pra poder eu vou agora sempre celebrar com júbilo ao Senhor mas não é só celebrar não a Bíblia diz que servir ao Senhor com alegria servir ao Senhor com alegria o versículo que eu amo demais João 12, 26 lá Jesus fala assim ó se alguém me servir meu pai o honrará nossa eu vou dizer pra você já disse aqui e vou dizer outra vez sabe qual é a maior alegria do meu coração é ser servo de Deus servo de Deus não é de homens nunca foi de homens sempre será servo de Deus com alegria não é com peso como Deus permite tanta coisa na minha vida é até o pneumologista ficou impressionado o diagnóstico dele o senhor está com embolia pulmonar é grave isso num dia à noite é mas o povo está orando o povo de Deus está orando quando amanheceu o exame foi feito sumiu a embolia pulmonar e até agora o que ficou foi uma pneumonia e é tanta coisa e tanto exame que eu nunca fui em tanto médico na minha vida mas eu estou servindo ao senhor eu não perco uma eu não fico em casa para ver o jogo do Corinthians não nem do São Paulo eu não fico eu olha a quem tenho eu no céu a quem tenho eu no céu senão a ti salmo 73 versículo 25 e na terra aqui não há quem eu deseje além do senhor eu quero a Deus tem aquele no antigo eu quero a Deus eu quero a Deus e fale o que falar não quero nem saber não dou bola para a torcida celebro com alegria com chúbilo pulando de alegria no altar do pai ou se Deus não ia falar uma bobagem se Deus bobear é capaz que eu chego lá na eternidade e comece a dar uns pulos lá perto dele eu sou assim mesmo e não vou mudar não respeito todo todos os tipos mas eu sou assim a professora Paula também é assim nós somos meio agitadão não é nós somos assim é 520 volts servir ao senhor com alegria né celebra e serve tá bom tá bom não apresentai-vos a ele com cânticos é meu irmão não dá para pegar o burrinho e pôr na sombra não não dá para dizer assim não eu já cheguei no estágio espiritual tá bom tá não buscaia o senhor enquanto se pode achar invoca o senhor enquanto ele está perto de nós ô que benção saber que o senhor está pertinho de nós aleluia apresentai-vos diante deles sem murmuração sem reclamação sem mimimi tá um tarde mimimi agora que é brincadeira hein fala a verdade eu ouço muitas ministrações aí todo mundo falando do povo do mimimi é eu não sou desse povo não quero saber não apresentai-vos diante dele com cântico agora meu irmão você tem que saber uma coisa você tem que tomar posse nessa noite dessa palavra aqui ó tá escrito sabei que o senhor é Deus ele é Deus na nossa vida gente ele é Deus na nossa vida quando é Nabucodonosor ficou furioso ficou nervoso ficou bravo cheio de ódio ele todo aquele povo querendo ver o espetáculo de Sadraque Mesaque e Abidinego aqueles três homens de Deus que não se prostraram diante da imagem do ídolo ser jogado numa fornalha sete vezes aquecido mais sete vezes aquecido do que o normal e o fogo tá lá o fogo tá queimando eu já ministrei aqui sobre Sadraque Mesaque e Abidinego eles estavam preparados pra essa hora eles não estavam ai ai Jesus e agora o que que eu faço ai ficar gemendo pra lá e pra cá não quietinhos foram jogados amarrados cheios de roupa aquele monte de coisa lá jogou dentro do fogo da fornalha de fogo ardente de repente o rei chega perto vai ver mas eu tô vendo vocês jogaram três pessoas lá dentro tem quatro pessoas lá e eles estão passeando dentro da fornalha de fogo ardente meu irmão eu me lembro da outra vez que eu ministrei aqui Deus me deu essa palavra a Thais estava lá nos últimos dias da vida dela e ainda eu disse aqui a minha fornalha tá lá em Jaú minha fornalha tá lá em Jaú hoje ela não tá mais ela não tá mais na fornalha e não tá em Jaú ela tá celebrando ao Senhor junto com o Pastor Gerson e tanta gente o Pastor Léo tá tudo celebrando ao Senhor ali em cima quarto homem estava ali este quarto homem está na nossa vida sabei que só o Senhor é Deus chega chega de ficar de cabeça baixa meu irmão ou chega Deus tá levantando a tua teu moral nessa noite a tua fé nessa noite não tenha medo da fornalha de fogo ardente porque de repente lá vem Daniel na cova dos leões ele entrou também com oração silenciosa quietinho entrou quietinho ele não precisou fazer esse carcel sai leão chute no leão te repreendo leão sabei que só o Senhor é Deus é a palavra para o nosso coração eu não sabia que Deus ia falar nessa noite Deus tá falando isso daí pra você saber que só o Senhor é Deus vou gritar assim mesmo pro diabo escutar eu era pata morto vivo aqui pra glória de Deus eu sei o que eu tenho passado na minha carne de um ano e meio pra cá quase dois anos eu sei mas quanto mais a vida a enfermidade as coisas ou então o próprio diabo ou as obras marigas contra a minha vida bate mas eu volto mais forte mais forte porque eu tenho recursos próprios não é porque eu sei que o Senhor é Deus hein Valério quando você caiu lá de cima sabei que só o Senhor é Deus você tá aqui porque Deus quis muitos estão aqui porque o Senhor quis nós sabemos que tá acontecendo no nosso meio tanta gente enferma situação do Leonardo menino que bateram a cabeça dele fez cirurgia quando eu recebi a notícia aconteceu exatamente com o meu filho Daniel igualzinho isso há 28 anos atrás e naquele tempo não tinha o recurso que tem hoje não quando eu cheguei lá no hospital com ele atropelado traumatismo craniano lateral que 5 anos de idade o médico falou tá morto aí naquele momento de quem eu me lembro pastor Lelo pastor Gerson acionei ele aqui em Bauru e lá no meio do hospital ranquei em São Paulo a gente usava até no ranqueio o meu paletó tava cheio de sangue meu filho deixou sangue ali e eu a minha mulher desesperada correndo pra lá e pra cá porque o menino ia morrer mas eu me ajoelhei no meio do hospital e ali eu confessei que só o Senhor é Deus ele tá aí hoje com dificuldade com 30% só de respiração nós vamos agora pra São Paulo no fim do mês conseguimos falar com o médico que cuidou dele há 28 anos atrás o médico vai atender ele tá vivo porque nós sabemos que só o Senhor é Deus é gente só o Senhor é Deus eu podia subir aqui eu ia só ficar chorando sabe chorando eu não sei de onde que Deus me arruma tanta lágrima porque eu choro bastante nos meus cantos na rua eu tô passeando com o meu cachorrinho eu tô chorando mas tô orando porque eu sei que só o Senhor é Deus posso morrer amanhã posso morrer hoje mas vocês vão saber que só o Senhor é Deus na minha vida sempre foi e sempre será e eu não tenho medo de nada não lá em Jericó lá a oração foi diferente rodearam sete dias as muralhas de Jericó sete e todos os dias os sacerdotes tocavam as trombetas as trombetas suavam não havia ninguém falando nada Deus mandou só tocar a música o louvor a adoração eu penso que veio de lá a libertação na adoração porque o povo caminhava com a arca e eles tocando seis dias no sétimo dia sete vezes Daniel fez oração silenciosa Sadraque Mesaque Abidinego fez oração silenciosa mas aqui o povo de Deus fez uma oração diferente ela gritou ela gritou eu penso que nessa noite eu penso que nessa noite é noite de você dizer dar um grito e dizer fora da minha vida o que me incomoda fora a dor fora o diabo fora o pecado fora a mentira fora a enfermidade fora dá o grito de liberdade nessa noite porque o muro há de cair na nossa vida em nome de Jesus se você crer Deus vai fazer cair as nossas muralhas de Jericó precisamos crer e aí as muralhas foram caindo e grande foi a vitória porque eles sabiam que só o Senhor é Deus é a palavra que Deus trouxe pra nós nessa noite sabiam que Ele é Deus sabiam que só o Senhor é Deus foi assim lá no Monte Carmelo o povo estava tudo morrendo de medo e lá está Elias reconstituindo todo o altar doze grandes pedras eu estive lá Deus me levou lá estive lá no Monte Carmelo não é pedriquinha não meu irmão não é paralepipo não é aquelas pedras assim ó dessa ele pegou sozinho foi fácil todo mundo zombando dele foi fácil não mas ele sabia que só o Senhor é Deus e ele foi juntando e reconstituindo fazendo de novo o altar quem sabe quem sabe hoje você não precisa fazer o altar de novo com sinceridade com esforço suando está difícil está pegando mas pega a pedra meu irmão pega a pedra porque você é uma pedra viva e a pedra viva Deus vai te usar e vai restaurar todo o altar aí depois que restaurou todo o altar aí veio a água e continuou zombando mas o povo estava tudo incrédulo aí veio o fogo de Deus e agiu ali agora sim o povo mudou só o Senhor é Deus 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 olha o coração de Deus acelerado porque finalmente reconheceram que só o Senhor é Deus Ele é Deus na minha vida Ele é Deus na tua vida e nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio oh aleluia não dá pra ficar sem dar uns gritos meu irmão não dá Deus é muito grande na nossa vida nós que estamos diminuindo o tamanho de Deus as vezes nós estamos pondo Deus dentro do nosso bolso aqui da frente da frente de trás no bolsinho ou Ele é o Deus todo poderoso Ele pode tudo na nossa vida Ele é o Deus de tudo que é impossível Ele gosta Ele prefere trabalhar nessa área porque a gente já não tem mais aonde correr aí Ele entra aleluia Deus deu grandes vitórias a esses homens aqui somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio e pra gente encerrar aqui entrai por suas portas com ações de graça sabe o que é entrar meu irmão com ações de graça é hinos de gratidão hinos de louvor hinos de adoração mas sabe quando acontece isso? vocês estão percebendo onde Deus está nos levando é quando a coisa está tudo mal está tudo feia a coisa pegou não tem saída agora agora é só a morte ou então é a falência a gente pensa assim agora não dá mais acabou não tem saída não é assim? entra vamos entrar pelas portas pelas portas porque a Bíblia diz que tem portas não é uma só não são várias portas que o Senhor tem pra nós vamos entrar lá meu irmão de mãos dadas na mesma fé no mesmo espírito na mesma força unidos e vitoriosos vamos entrar nas portas com ações de graça porque se entrar reclamando vou dizer uma coisa pra você Deus não vai te ouvir não se estiver murmurando coração duro rebelde Deus não vai escutar não tem que estar com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor e aí para aí para não para a sua murmura rende-lhe graças e bem dizei o seu nome porque o Senhor é bom a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade encerrar só quero dizer Jesus era um homem feliz Jesus tinha a felicidade no seu coração é mas foi crucificado mas ele tinha dentro dele a verdadeira felicidade que é o Espírito Santo a presença do Espírito Santo Jesus é o autor e o consumador da fé ele tinha fé teve muita dor teve muita dor mas ele suportou tudo por amor mas ele deixou três saudações tremendas Jesus é o remédio para o nosso coração Jesus disse tende bom ânimo tende bom ânimo eu venci o mundo segundo remédio receita de Jesus eu venci tende bom ânimo estão perdoados os teus pecados só ele tem poder só ele tem poder para perdoar os nossos pecados né ele estava entrando chegando lá perto do Rio Jordão e João Batista disse eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é ele que diz tem de bom ânimo porque os teus pecados estão perdoados se você tem pecado hoje confessa e deixa aí você vai alcançar misericórdia e uma comunhão melhor com o teu Deus Deus está falando através da sua palavra neste lugar e a terceira e última receita de Jesus tende bom ânimo sou eu não tem mais fora esse medo aí pensa muito nisso não a gente tem uma tendência mesmo a se esgotar a se desesperar a gente tem essa tendência mas Jesus disse não temas não não é tem de bom ânimo não temas o pastor Paulo também deixa três saudações agora é para nós é mais forte tem de bom ânimo já não é fácil agora o apóstolo Paulo fala assim as três saudações do apóstolo Paulo está em primeira texta no licença capítulo 5 do versículo 16 ao 18 ele fala assim regozijaivos uma vez por semana cada 15 dias um mês uma vez por ano está bom quando chegar o Natal você vai ganhar presente você vai viajar fazer uma viagem para o mundo não sei o que aí está bom é assim Murilão regozijaivos sempre aí o apóstolo Paulo também vai lá para Filipenses 4.4 ele fala alegraivos sempre no Senhor outra vez vos digo alegraivos servir ao Senhor com chúbilo com alegria com disposição não forçado não empurrado não domado e dominado pelo pecado pelos homens não servir ao Senhor com alegria regozijaivos sempre o segundo remédio orai sem cessar ora meu irmão não para de orar não meu irmão ora fala com o Senhor a gente fala com tanta coisa que a gente fala e às vezes não fala com Deus o celular então se for pegar o celular tem 558 ligação fora as 300 que já você não atendeu não é celular eu também estou ficando escravo do celular preciso ter liberto disse meu Deus do céu gente do céu o celular estou no carro toca e pipipi você quer ler você quer ver você quer né a gente precisa ser liberto é é orai sem cessar e o último esse é o mais difícil hein isso ali é um belino em tudo dai graças mas porquê o versículo acabou aí em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus é nele entendeu em Jesus meu irmão dê graças ao Senhor pela autoridade dele na sua vida dê graças ao Senhor na adversidade dê graças ao Senhor porque quando você dá graça a sua oração se torna firme e eficaz entende e aprenda de uma vez por todas cantar ao Senhor um cântico de agradecimento de agradecimento de louvor e de adoração comecemos hoje permita que isso o teu coração faça isso hoje se ainda não fez obrigado Jesus obrigado obrigado mas principalmente na hora difícil viu Paulinha na hora que está difícil entendeu é aí que nós temos que celebrar ao Senhor servir ao Senhor se apresentar a Ele diante Dele render graças a Ele e permitir que dentro do nosso coração Paulinha haja um cântico de agradecimento ao Senhor mesmo que está tudo amargo está tudo difícil é aí que nós temos que aprender a ter atitudes de gratidão ao Senhor última coisa que eu gostaria de falar pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas agradecidas grava bem isso daí Deus falando ao nosso coração pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas agradecidas e as pessoas que não são agradecidas estão ainda sobre o domínio do mundo da carne do pecado e do diabo precisa ser liberto precisa ser abençoado glória a Deus chegue ao Senhor na tua vida nessa noite e sempre meu irmão com alegria orações e súplica mas levando junto ações de graça não é aquela oração repetida ah Senhor o Senhor está vendo isso aqui não aguento mais ai Jesus ai é um torno de gemedeira não celebra entra no altar de Deus na presença de Deus diferente isso aí vamos sair da nossa mesmice vamos dar oportunidade a Deus dar um crescimento grande a cada um de nós e não se esquecer sabei que só o Senhor é Deus amém vamos orar pedir ao ministério do louvor que cante um hino aqui nós vamos orar juntos ficar em pé por favor ministério do louvor sinal do louvor o